Olá, nós conversamos em multiplataforma de teletrabalho para a Rádio Câmara e a TV Câmara Baú pelos canais abertos e fechados com o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deputado federal, que nos visita aqui nesta parceira da programação da TV Câmara que circula junto à Rede Nacional de Emissoras Públicas Legislativas em rádio e televisão. E a gente vai conversar, lógico, sobre as questões do país e a sua presença aqui em Bauru, deputado federal, pelo Partido dos Trabalhadores. Alexandre, obrigado por conversar conosco na sua agenda. Eu que agradeço, Nelson, para mim é uma honra poder estar aqui contigo, quero agradecer o presidente Marquinhos da Câmara, vereador Estela Almagro, poder estar aqui em Bauru mais uma vez, cidade que a gente tem tantas parcerias, desde a época que era ministro da Saúde, que a gente trazia UPAs, 24 horas, SAMU, investimento no Centrinho. Estamos aqui para ouvir de novo a população, a sociedade, os profissionais de saúde, quais são os novos desafios que a gente pode ajudar. Um desses desafios, Alexandre, ele tem simbolicamente na sua visita aqui, coincidentemente, neste sábado, só para fazer uma demarcação de tempo, 24 de julho de 2021, a inauguração do que a gente chama aqui do último moicano do programa Minha Casa Minha Vida para a faixa inicial de renda. 288 apartamentos lá do programa de 2015, no período que a sua colega, por exemplo, na condição de vice-prefeita, a época Estela Almagro, participou do grande boom habitacional para moradias populares aqui em Bauru, com mais de 15 mil de idade. Bauru, certamente, das cotas, foi a que mais conseguiu realizar a efetivação naquele período. Mas o que importa, talvez, atualizar contigo, é que desde então há um vácuo habitacional de programas nacionais para baixa renda, exatamente essa população, essa faixa que mais precisa a partir de então. No atual governo da presidência do Jair Bolsonaro, nós não temos a recuperação dessa faixa mais estreita. Como que você vê essa situação tendo esse histórico como Bauru, como simbolismo significativo desse setor? Isso é gravíssimo, né? O presidente Bolsonaro abandonou aquelas famílias que precisam de uma casa para morar, ter a garantia do direito à moradia. Eu acompanhei de perto, na época, toda a construção do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, Minha Casa Minha Vida, antes de ser ministro da Saúde da Presidenta Dilma, né? Eu fui ministro da coordenação política do presidente Lula, então, exatamente lá no nosso ministério, que reunia, junto com a Casa Civil, os projetos dos prefeitos, eu me lembro da da Estela, da Prefeitura, levando os projetos lá, definição, depois expansão do Minha Casa Minha Vida. Vim aqui quando eu estava saindo do Ministério da Saúde em 2014, num ato de inauguração de uma das unidades, né? Então, a gente fica muito indignado, né? Agora lá, como deputado federal, eu faço parte da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Nós estamos na luta, Nelson, porque além de não ter sido lançado nenhum novo programa, a gente precisa ainda construir muitas casas para reduzir o déficit habitacional, teve essa lentidão na execução das obras que já tinham, não teve qualquer reajuste nos valores do governo federal, nós tivemos um aumento, aumentou o cimento, aumentou todo o custo, aumentou o aço, aumentou mão de obra nesse período da pandemia, infelizmente não teve qualquer tipo de reajuste, inclusive agora no debate da Câmara dos Deputados, eu apresentei uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, para que a gente tivesse o reajuste dos valores, tanto para o Minha Casa Minha Vida como um todo, né? Para os programas habitacionais, em especial para aquele que é o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é realizado por associações, por entidades de organização do próprio bairro, mutirões, são entidades que muitas delas tiveram que paralisar as obras, então é muito grave o que a gente está vendo de um fato, é um certo abandono por parte do governo federal, um programa tão importante, e o governo federal não pode falar que falta dinheiro, porque mais dinheiro para o Ministério da Defesa, das Forças Armadas, para a empresa do Exército, da Marinha teve, agora recursos para educação, saúde, Minha Casa Minha Vida, ciência e tecnologia, foram todos eles reduzidos, isso é muito grave, por isso agora inclusive no debate da votação do orçamento que vai começar em agosto, uma das nossas lutas vai ser a recuperação dos recursos para o Minha Casa Minha Vida, para a habitação popular, para que as pessoas não fiquem na situação de ficar sem sua casa, ainda mais num momento como esse, que está perdendo renda, perdendo emprego, é um programa habitacional como o Minha Casa Minha Vida também era muito importante para gerar emprego, porque quando cada conjunto habitacional está sendo construído, são trabalhadores na obra, pessoas trabalhando, as empresas que constroem os insumos e equipamentos geram novos empregos, então a gente precisa retomar isso aqui no Brasil. Se a gente jogar essa realidade para o estado de São Paulo, com a restrição da CDHU como órgão fomentador, ela passou a ser uma agência de crédito, ainda quando tinha operação aqui no interior e também não temos para a baixa renda que atinja esse tipo de programa. A gente fica com o vácuo duplo, com a demanda reprimida ainda sufocada um pouco mais, infelizmente, em relação à pandemia, Alexandre. Com certeza. O próprio governador quis privatizar a CDHU, né? Tentou fazer, ele fez um pacote de privatização de empresas, de instituições do governo do estado, estava a CDHU, estava o Instituto Butantan. O Dória tentou privatizar o Instituto Butantan no estado de São Paulo, só não conseguiu, porque na Assembleia Legislativa, ele tinha que aprovar uma lei na Assembleia Legislativa, isso não foi permitido, por isso ele não privatizou o Instituto Butantan. Se tivesse sido privatizado, provavelmente a gente não teria tido a vacina, porque só um órgão público do SUS, como o Instituto Butantan, para fazer aquele investimento de risco, porque o Butantan fez um investimento de risco. Ele começou a desenvolver a vacina em parceria com a empresa chinesa, investiu para isso sem ter a garantia de que o Ministério da Saúde ia pagar. Vamos lembrar aqui, quando começou a transferência da tecnologia, os estudos, foi lá em agosto, setembro, resultado em novembro, o governo federal falava que não ia pagar. Começou a produzir, o governo federal só veio fazer o contrato da vacina em fevereiro. Se o Butantan não fosse uma instituição pública, provavelmente não teria feito o investimento que fez, não teria a vacina que está salvando vidas, de forma tão importante. E você me chama a atenção de uma coisa, agora está tendo uma coisa lá no Congresso Nacional, que é a proposta de reforma administrativa do governo Bolsonaro, que ele autoriza, por exemplo, que um prefeito, um governador ou um presidente da República faça a extinção de um órgão só com decreto, sem precisar de aprovar lei. Então, se essa reforma administrativa já tivesse sido aprovada, o governo do Estado, por exemplo, poderia ter extinto toda a CDHU, todo o Butantan só com decreto, sem precisar debater na Assembleia Legislativa, aprovar lei. Um prefeito pode ir lá extinguir vários órgãos, cargos. Então, esse é um debate que eu queria chamar a atenção, que não é um tema que envolve só os servidores federais, envolve os servidores estaduais e municipais de todo o país. A gente precisa discutir isso. Na reforma administrativa, eu dei uma olhada na questão do relatório, que saiu, tem outros problemas ali relacionados à questão da concepção do Estado e, por exemplo, algumas questões que são chamadas por alguns setores como armadilhas, de que você pode colocar cargos do setor privado, aqui sem nenhum demérito, mas de fora do concurso público, da regra, para estabelecer carreiras dentro do setor público, modificando essas estruturas. Exatamente isso. Inclusive, eu quero até fazer uma sugestão que na Câmara Municipal se debata essa proposta de reforma administrativa. Hoje, mais cedo, eu estava visitando Botucatu, na Unesco, Botucatu. Quero reforçar essa sugestão aqui também para a Bauru, que as universidades estaduais discutam isso nos campos, no colegiado da universidade, porque você pode ter extinção do cargo, extinção do órgão, você pode mudar totalmente a regra do concurso, você pode estabelecer nessa reforma administrativa que a pessoa prestou a prova do concurso, mas o chefe não foi com a cara dela, demite, antes mesmo de assumir o cargo, você acaba com a estabilidade em várias carreiras, pode mexer na situação do servidor público atual, não é uma coisa que mexe só para quem vai entrar no serviço público, quem já trabalha na saúde, na educação, na administração pública, em banco público, em vários órgãos do setor público, podem ser afetados por essa reforma e a população como um todo, não é, Nelson? Porque quando você quebra a permanência do servidor público, você coloca em risco o serviço que está sendo prestado. Imagina um hospital, eu sou deputado federal, mas continuo como médico, atendendo nas unidades de saúde, mesmo no meio dessa pandemia, estava lá na linha de frente, junto com os meus alunos. Imagina uma unidade de saúde, um hospital que da noite para o dia, muda todo mundo, muda toda a equipe da UTI, muda toda a equipe do pronto-socorro, muda toda a equipe da administração do hospital, da controle de infecção hospitalar, você também piora o serviço público que é entregue para o conjunto da população. Sander, aproveitar naturalmente a sua experiência na área de formação médica e além disso com a questão da gestão no Ministério da Saúde, infelizmente a gente tem um passivo sanitário, humanitário, que não teremos mais como deixar de registrar de forma lamentável na história, com mais de 500 mil mortos acumulados na Covid. Mas temos de outro lado, com esperança de que as mutações da questão do controle da doença possam atingir o outro patamar, com um avanço ainda, com as perdas também de lentidão de aplicação da vacina, de compras que a gente está acompanhando aqui no interior e em todo o país, de uma fila gigantesca que já era significativa antes, por força de distorções do financiamento SUS no país e outras questões mais, mas que se agravam. Em Bauru temos dados indicadores, por exemplo, no setor público, que fora a miséria e fez com que gente que tinha plano de saúde migrasse para o atendimento SUS, pressionando ainda mais essa demanda, que a gente tenha filas de exames, cirurgias deletivas, mais do dobro da fila antes da pandemia. Isso é uma situação que logo em breve vai causar, se já não está causando agora, uma situação insustentável naqueles que estão tentando, perdoe a palavra, sobreviver. Muito grave. Eu tenho dito que a gente precisa tratar disso. Inclusive, eu apresentei no Congresso Nacional um projeto de lei só para tratar desse problema das sequelas da COVID-19, porque são sequelas nas pessoas, como eu disse, eu continuo como médico atendendo, então toda semana a gente recebe pessoas que tiveram COVID, felizmente não morreram, mas estão com sequelas pulmonares, cardíacas, diabetes e precisam de novo acompanhamento no serviço de saúde. Sequelas na organização da saúde, como você falou, ou seja, daquelas pessoas que tiveram cirurgias adiadas, exames adiados, vão descobrir um câncer no estágio mais avançado, porque não pôde fazer o exame ano passado, não pôde fazer o exame esse ano, então, que vai impactar na organização do serviço de saúde. Sequelas nos profissionais de saúde, eu tenho vários colegas que, infelizmente, não conseguem mais voltar a trabalhar na UTI, porque estão com sequela pulmonar, alguns estão com sequelas psicológicas, agentes comunitários de saúde que têm que caminhar pela rua, que não conseguem mais fazer isso nesse momento por conta de sequela pulmonar, então desorganiza a rede. Eu, inclusive, aprovei uma lei, Nelson, que é a 14128, que garante uma indenização financeira para os trabalhadores da saúde vítimas da COVID-19, caso, infelizmente, esse trabalhador tenha perdido a vida, essa indenização vai para os seus filhos, para os seus dependentes e outras sequelas, sequelas educacionais, como que a gente vai recuperar a aprendizagem das crianças, sequelas na organização das famílias. A gente já tem hoje mais de 100 mil crianças que são órfãos da COVID, perderam o pai, a mãe, o avô e a avó para a COVID-19, ou seja, é um grande desafio que nós temos pela frente. Esse projeto de lei que nós fizemos busca dar conta desse grande desafio na área da saúde, educação, assistência social, benefício para esses órfãos da COVID-19, para que a gente possa enfrentar essa situação. Alexandre, como você sabe, causa um pouco de indignação, desinformação ou desconhecimento mesmo do regimento, a forma como funciona o Congresso Nacional, a questão da repercussão em cima do fundão, com todas as questões naturalmente que chamam a atenção de ter transformado nesse momento, com uma hora gravante em relação ao que nós estamos comentando aqui, um fundo de dois para quase cerca de 6 bilhões de reais. E aí a grande imprensa, vou citar aqui o Estadão, por exemplo, menciona especificamente que dentro das questões de manobras internas, infelizes ou não, na hora de tramitar um processo desse porte, que tem um registro que o Cidadania, o Novo Podemos e o PSOL, apenas eles, teriam votado contra, ou para destacar a questão do fundão da LDO, permitindo que os partidos se posicionassem. Efetivamente, como é que você viu isso e a participação do PT nesse processo? O PT votou contra desde o começo, porque tem uma votação inicial que aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o PT, a orientação foi clara, foi a única votação nominal naquele momento, então, de cada deputado, você pode ir lá ver, quem está nos acompanhando pode ir lá ver o voto do deputado Alexandre Padilha contra a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que triplicava esse recurso do fundo eleitoral, como você falou, e reduzia recursos da educação, da ciência e tecnologia e da saúde. Depois disso, teve uma outra votação de vários destaques que vinham pela frente, tinham outros destaques também, e é nesse um dos destaques apresentados pelo Novo que é citado esse posicionamento de alguns partidos, mas teriam outros destaques também, e não teve oportunidade de votação individual dos parlamentares, mas eu votei contra desde o começo. Eu quero dizer muito claro, eu sou favorável a existir um fundo eleitoral, é importante ter um fundo eleitoral público, é muito ruim, a mãe da corrupção tem a ver com o financiamento privado das campanhas, então é importante você ter um fundo eleitoral, mas é um absurdo aumentar três vezes mais esse fundo eleitoral num momento como esse, esse momento que está reduzindo o recurso da saúde e da educação de outras áreas. Outra mudança significativa, acontecida recentemente, vem do relator do colega Carlos Aratini, nas mudanças da lei de improbidade. Aí tem dois pontos para colocar, para você atualizar conosco aqui a sua posição. A despeito da necessária e razoável discussão sobre ajustes na lei 8.429 de 92, a chamada lei de improbidade, porque ela tinha mecanismos mais genéricos de apontamentos de falhas administrativas, por exemplo. De outro lado, como o deputado sabe, tem críticas sobre a dificuldade que seria com a norma que agora está posta para discussão no Senado, aprovada na Câmara. Enquete com 180 dias para casos complexos. Nós temos um desvio aqui de Bauru, apenas para exemplificar, de um caso histórico de corrupção continuada em fase avançada, que se for essa medida, ela jamais sofreria apuração. São 54,7 milhões de desvios na companhia de habitação. E o inquérito com 5 anos, ou a denúncia com 5 anos para a prescrição a partir do fato, Alexandre, esses pontos acabaram não pegando bem aqui no interior. Essa é uma lei que precisava ser aprimorada e reformada. E eu acho que tem uma questão muito importante, que a aprovação dessa lei, a mudança na Câmara, ela tenta separar separar entre a intenção de corrupção, o dolo da corrupção, a intenção do gestor e separar quando não teve essa intenção. Então, acho que isso é muito importante porque várias pessoas de bem, cidadãos de bem, conheço vários profissionais de saúde, por exemplo, estavam desistindo de ser secretários, de ser diretores, diretor de unidades, não queriam mais ser ordenadores de despesa. Você começou a ter no Brasil, seja pelo Ministério Público, pelo Judiciário, órgãos de controle, um grau de punição sobre esses profissionais, de ameaças sobre a atração desses profissionais, que muitas vezes misturava o que é o dolo e aquilo que não é o dolo. Muitas vezes por motivação política, inclusive, de tentar impedir que um gestor, que um diretor, de um funcionário pudesse, às vezes, até concorrer algum cargo político ou participar da política da cidade, mesmo sem concorrer a algum cargo. Então, acho que a coisa mais importante foi isso que guiou a nossa votação, exatamente separar na lei o que é o dolo, a caracterização do dolo, da intenção da corrupção com aquilo que muitas vezes não teve intenção nenhuma. Muitas vezes é questionado o uso daquele recurso. Na saúde isso acontece muito, exatamente porque a saúde mexe com a urgência, com a situação da urgência, você nunca espera o que vai acontecer, você tem que organizar compras, organizar aquisições. Então, a lei aprimora isso, acho que foi importante nesse sentido. Se teve alguma coisa, como você levantou, o próprio Senado pode ajustar, acho que tem um espaço no Senado para que possa ajustar isso, volta para a Câmara, a gente vai ser favorável aos ajustes que possam acontecer no Senado. Aproveitando também a sua presença, para que a gente possa falar primeiro em clima de expectativa, dependendo da posição, lógico, das forças do Congresso, do Centrão e tudo mais, do que estaria posto na mesa hoje, na volta do recesso, em Brasília para modificações nas regras eleitorais, pensando no ano que vem. Por exemplo, para citar apenas uma aqui, se fala numa questão de que se fosse aplicar a regra mais próxima de partidos que estão na base do governo, que teria simpatia com, por exemplo, 70% dos 70 deputados estaduais paulistas seriam os mais votados, se chama de distritão, isso se o nome está correto, mas alguma outra mudança ou essa não necessariamente está na ponta da linha? A gente tem várias propostas de mudanças e eu não acredito que essa mudança do chamado distritão tenha maioria hoje na Câmara e no Senado, porque ela tem um problema grave que é o seguinte, Nelson, você não pode desprezar a intenção de voto da pessoa. Se você pega o voto só dos 70 mais votados e os transforma em deputados, tem muita gente que votou, que ficou em 71º ou em 80º, em 100º e essa pessoa eu voto dela como se não tivesse servido para nada. Por isso que a regra hoje e na imensa maioria dos países é se esse voto não sozinho, não elegeu aquele deputado, ele conta para o voto do partido, ou seja, para a ideia mais próxima da pessoa, para caracterizar que aquele partido possa ocupar aquela vaga na Câmara. Então, acho que se for aprovada essa regra de que os 70 mais votados, só eles viram deputados e só esse voto é aceito, o voto da grande maioria dos paulistas não vai servir para absolutamente nada. Então, você vai começar a não votar em alguém da cidade ou em alguém do segmento, do setor, do partido que você confia, para tentar descobrir quem que vai ser os 70 mais votados para votar só naqueles. Aí você vai concentrando tudo em 70 pessoas, 70 celebridades, não acho que isso é bom para a política, não à toa a imensa maioria dos países não segue essa regra do chamado distritão. A outra coisa que é uma tentativa, na minha opinião, absurda do atual presidente Bolsonaro de querer criar um clima de confusão nas eleições, acho que ele está com medo de perder as eleições, se é criar um clima de confusão, de instabilidade, é a tentativa dele de empurrar a goela abaixo da Câmara, botou até membros das Forças Armadas para falar sobre isso, tentar empurrar a goela abaixo da Câmara, o chamado voto impresso, que é um absurdo, é um retrocesso na democracia. Primeiro, é importante que todo mundo saiba que o voto atual eletrônico é auditável. São dezenas de passos de auditorias que são feitas pela Justiça Eleitoral e pelos partidos para o controle do atual voto eletrônico. Segundo, estava até participando de um debate lá na Comissão da Câmara sobre isso, o parlamentar defendendo o voto impresso, ele falou assim, não, você vai lá, vota, vai sair lá o papelzinho, o eleitor checa o voto e bota na urna. Aí eu perguntei, mas e se o eleitor for cego? Não existe eleitor cego no país? Você vai desprezar, vai reduzir o direito do eleitor cego? Não é à toa que a urna tem braile para ele poder digitar. Você vai ter um papel impresso em braile em todas as urnas do país? Você vai obrigar o eleitor cego a votar só na determinada urna? O que vai acontecer naquela urna? Ou se não for cego, mas for um idoso que tem um pouquinho de perda de acuidade visual, está sem o óculos, não vai conseguir ler lá o que está escrito no papelzinho, ele vai mostrar o papel para o mesário, vai checar o voto dele com o mesário, vai perguntar, igual o idoso às vezes faz, meu filho, minha filha, checa aí. É isso que vocês querem? Ou seja, obrigar as pessoas a abrirem o seu voto, voltar àquela era onde as pessoas podiam checar o voto das pessoas. Imagina o que pode acontecer em um país onde tem milícias que tomam conta de bairros inteiros, que o mesário é a milícia do bairro, do que pode acontecer de querer checar o voto dessas pessoas. Ou a gente voltar à era da apuração dos votos impressos que sumia a urna por aí, depois tinha a reportagem que mostrava a urna jogada no mato, nas ruas. Então a gente não pode permitir que o país volte a esse retrocesso, na minha opinião o Bolsonaro quer fazer isso para criar uma instabilidade no país. O sonho do Bolsonaro é ter a eleição e fica ali uma semana, duas semanas, o povo brigando para contar voto no papel, milícia ocupando o ginásio, confusão no país, porque ele não quer aceitar o Estado Eleitoral caso ele perca as eleições. Alexandre Padilha, agradecer o seu diálogo aqui conosco por essa missão pública na área de TV Câmara e colocar a questão política para não deixar de fazer o nosso tempero regional aqui. Entre aqueles que não se simpatizam com o Bolsonaro, mas também não se simpatizam com o governo Lula ou PT, por exemplo, como que vocês pretendem dialogar com essa faixa significativa da população para o cenário do próximo ano? Eu acho que primeiro está com muita abertura para o diálogo. Eu sei de muitas pessoas que em 2018 votaram no Bolsonaro no segundo turno acreditando naquilo que ele falou e que se arrependeram. Tenho certeza que muita gente que votou no Bolsonaro sabia que ele não tinha qualificação para receitar medicamento, por exemplo, que não era médico para isso, se arrependeu desse voto. Muita gente que acreditou que o Bolsonaro, com aquele discurso, era contra o sistema político e deve estar envergonhado. Se é arrependido, vê o Bolsonaro abraçado com o que tem de pior da política fisiológica lá na Câmara dos Deputados, no Senado. Muita gente que acreditou que Bolsonaro só falava da boca para fora quando dizia que ia atacar as terras indígenas, que ia atacar a Amazônia e está vendo os impactos da política do Bolsonaro. Ou que achava que o Bolsonaro ia ser responsável na condução da pandemia, que se arrependeram. Então, a gente está muito aberto para dialogar, conversar com as pessoas que se arrependeram e discutir com elas quais são as questões que elas levantam, o que são preocupações ou questões que elas levantam em relação ao que pode ser uma candidatura do presidente Lula, uma frente liderada pelo presidente Lula. Quais são os pontos? Vamos debater. Muitas vezes as pessoas levantam alguns pontos que podem ser esclarecidos, a gente pode comparar o que tinha, podemos mostrar o que nós estamos pensando a pensar para o futuro. Está aberto. O presidente Lula não vai ser uma frente que vai ter como programa de governo apenas fazer o que já fez há 10 anos atrás. Vamos pensar o futuro. E para pensar o futuro, a gente quer ouvir essas pessoas. Que sonhos elas tinham? Quando votaram no Bolsonaro, viram os sonhos destruídos? Que sonhos são esses? Estamos dispostos a discutir, dialogar, para poder apresentar a possibilidade desses sonhos serem concretizados com a eleição do presidente Lula. Eu estou muito confiante. A recuperação dos direitos políticos do presidente Lula mexeu com o tabuleiro político do país. É irreversível a possibilidade de candidatura do presidente Lula. Depois que o STF, de forma correta, declarou o ex-juiz Moro como suspeito, isso deu uma pá de cal em qualquer um que venha fazer uma aventura para questionar o direito político do presidente Lula. E o presidente Lula está muito aberto para construir uma candidatura, construir uma frente política, progressista, dialogando com as pessoas e aberto para ouvir quais são as sugestões que tem para o Brasil. Vamos discutir. Quem sabe, boa parte das sugestões não podem ser realizadas e executadas com o presidente Lula. Uma certeza que eu tenho. O Brasil está num momento muito difícil. A gente vive a pior tragédia na nossa história. O Brasil hoje é visto como um párea internacional. está isolado internacionalmente. O Brasil precisa de uma liderança política, com a estatura, com o reconhecimento internacional, com a experiência do presidente Lula para a gente sair da situação que nós estamos hoje. Senhor de Padilho, obrigado por conversar conosco pela Rádio e TV Câmara, Paulo. Grande abraço. Quero agradecer mais uma vez a Rádio e TV Câmara, o presidente Marquinho e a vereadora Estela Almagro por esse espaço. Um abraço. Tchau, tchau.